Música Essas melodias não são improviso. Cada um dos 700 moradores da vila de Kongtong, no nordeste da Índia, tem um nome, na forma de uma canção. No lugar, conhecido como a vila que assobia, os nomes são compostos na hora do nascimento. Essa música que eu vou cantar é da minha filha, que se chama Solidarity. Nós cantamos nos campos. Música Segundo os moradores, a tradição tem quatro séculos de história e é uma expressão de amor maternal. Música Cada nome musical usado tradicionalmente na floresta tem duas versões. Música Uma curta e uma longa. Música Imagine que estamos longe e queremos chamar nossos amigos e parentes. Se usamos nomes ou apelidos, pode dar confusão, porque outras pessoas podem ter o mesmo nome. Mas se alguém canta nossa música, nós sempre sabemos. Música Os nomes normais, oficiais dos moradores, raramente são usados. Música Se a minha mãe não está brava, ela me chama pela minha canção ou assobia para mim. Mas se ela me chama pelo nome, automaticamente eu penso que fiz algo errado e estou em apuros. Música A vila passou muito tempo isolada do resto do mundo, mas as coisas estão mudando e a modernidade se aproxima. Por enquanto, a juventude de Kongtong está mantendo a tradição afinada. Música 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 Música